Bora se ajeitar no sofá pra dar bastante risada da nossa cara. Os erros da semana. Vou ter o sinal pra merenda. Vamos comer, vamos comer. Não queria ter vindo, mas vim e gostei. Bárbara preparada pra esse novo formato? Não. Não era pra ser seca assim, a gente não gosta de entrevistar, que só fala sim ou não. Preparado? Sim, claro que eu estou. Você é falsa, falsa. E a trend de hoje vai ser muito animada, um negócio que todo mundo que tá aqui gosta. Eu não gosto. Aham, sim. Todo mundo preparado já com as suas salsichas pra fora e... O Marquinho pegou. Não, não é possível. Três dias sem escovar os dentes. Sei lá, eu teria juntado uma semana de merda. Eu também. Teria juntado uma semana de merda, teria colocado um balde ao gado. Coisa que às vezes a gente já tem, né? Uma semana de merda. É isso mesmo, Fira Firizola. Dois, ah lá, olha que brincadeira com a minha cara. Vê se não é. Ah lá, olha só. É o Patrofi. Igual. Aí desulado aqui, ó. Mas, gente... Vou comer sopinha de feijão Para peidar lá na produção Eu vou sentar... Pre-pre-pre-para Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela Cuidando da vida alheia Paladeira Matoschela Ai, nossa, tá me dando cólica Mira, você tem um OB, vai descer pra mim Soltar a piada Ele era um bode expiatório Como diz uma sábia The Life Snake A vida cobra Morri Fazer o quê, né? Gente, cada vez pior Cada vez pior Eu preciso me defender Dizer que nada disso é verdade Que é tudo uma conspiração, tá? Contra nossas pessoas Depois eu ponho no Instagram Pra você rir de novo E mandar pra aquele seu amigo Que não deu tempo de mandar